O processo de formação educacional de uma pessoa começa nos primeiros meses de vida e se perpetua pela vida. Mas, em um desses estágios, a infância missionária trazida aqui para a paróquia Nossa Senhora da Paz para vivenciar também esse mundo da religiosidade. Nós conversamos com a Maria França, que trabalha com essa infância missionária que já existe aqui na paróquia desde 2015. O objetivo da infância missionária é que a gente sensibilize crianças a evangelizar crianças. Então, a infância missionária é uma obra missionária diretamente das pontifícias e obras missionárias. E ela tem esse objetivo de estar sensibilizando essa evangelização. Então, um dos princípios é colocar as crianças a estar buscando conhecer e transmitir que Jesus é o principal centro da nossa vida. Tornar Jesus conhecido e amado. Então, todo sábado aqui na paróquia Nossa Senhora da Paz, nós temos um encontro com as crianças. Na comunidade Santa Amara, a gente tem um grupo também. E a nossa paróquia, ela sempre teve o grupo da infância permanente. Tanto é que nesse sábado, nós retornamos e eu levei para as crianças dez sugestões, para as crianças e as suas famílias, dez gestos concretos para eles estarem fazendo durante a quaresma. Um primeiro gesto seria uma sugestão do Papa Francisco, que a gente tem que sorrir. Um cristão nunca pode andar chateado e nem triste. Quem ama Cristo é uma pessoa com alegria e é uma pessoa que irradia alegria. Então, a gente tem que estar sempre alegre, sempre transmitindo essa alegria. Não é porque eu estou passando por um momento difícil que eu vou pegar e transmitir essa tristeza. Eu tenho que buscar essa alegria para se espalhar. Cuida das coisas que tem, assim, de repente tem alguma coisa, porque a infância é SOS. S de sacrifício ou de oração e S de solidariedade. Então, assim, na família das crianças da infância missionária, sempre eles estão verificando. Eu tenho alguma coisa para levar para quem não tem? Aí isso é solidariedade. E a gente ensina para as crianças, eu tenho dinheiro para comprar dois sorvetes, eu vou dar um para quem não tem. Então, a gente sensibiliza eles para essa consciência. Sempre sorrir para as pessoas, porque sorrir significa que quem ama Cristo é uma pessoa de alegria e que irradia alegria sempre. Por mais que eu esteja sofrendo alguma coisa, mas um sorriso é sempre bom para o meu irmão, para quem está próximo de mim.